Fala pessoal, tudo bem? Eu vou gravar um vídeo aqui rapidinho, mostrando uma portaria que saiu do CRTR3 falando sobre a atuação de profissionais da radiologia dentro do centro cirúrgico Então eu vou compartilhar aqui minha tela com vocês pra gente ler esse documento juntos, que é um documento muito importante que tem a tendência aí de ser seguido pelo resto do país aí, com certeza Então esse aqui é o documento Aqui é um documento do CRTR da terceira região Aqui fala sobre o Serviço Público Federal, Conselho Regional de Técnicos em Radiologia da terceira região Essa portaria de número 0009 de 2022 dispõe sobre a normatização da atividade profissional dos técnicos e tecnólogos em radiologia na operação de equipamentos emissores de radiação no ambiente de saúde no setor de centro cirúrgico e da outras providências O diretor-presidente do Conselho Regional de Técnicos em Radiologia da terceira região No uso das suas atribuições legais e regimentais conferidas pela lei que rege a nossa profissão Lei 7394 de 28 de outubro de 1985 Essa lei é a que rege a nossa profissão Essa é muito importante para os técnicos e tecnólogos Decreto número 92.790 de 17 de junho de 1986 Regimento interno do CRTR da terceira região E atendendo ao cumprimento fiel de todos os dispostos nas resoluções do CONTER Número 06 de 2009 CONTER Número 02 de 2012 E CONTER Número 11 de 2017 Seguindo também a RDC 611 de 2022 E as Ienes número 90 e 91 Para quem não sabe o que é uma Iene É uma instituição É uma instrução normativa Do Ministério da Saúde Da Agência Nacional de Vigilância Sanitária Barra Diretoria Colegiada Esse aqui é um parecer informativo 19 de setembro de 2022 E demais normas estabelecidas pelo CONTER O que resolve essa portaria? Olha que importantes aqui No seu artigo primeiro Ela resolve estabelecer critérios Limites de atuação para o técnico e tecnólogo em radiologia Na operação de equipamentos emissores de radiação ionizantes De modelos de intensificadores de imagem Ou seja, os arcos cirúrgicos O artigo 2 Fica estabelecido a obrigatoriedade da anotação No relatório de evolução cirúrgica A atividade desenvolvida pelo profissional da radiologia Na modalidade de intensificador de imagem contendo Aí aqui tem alguns itens Data Início da atividade e fim da atividade Ou seja, quando você começa a cirurgia Você tem que ir a anotar Quando você termina, você tem que ir a anotar também Letra C Tempo total de exposição Ou porte da utilização do equipamento Pequeno, médio ou grande A gente tem aqui o D Nome completo do operador de equipamento E assinatura e número do registro Junto ao órgão competente de fiscalização E no seu artigo 3º Fica estabelecida a obrigatoriedade Da anotação no relatório de evolução cirúrgica do paciente Olha que complicado isso aqui A atividade desenvolvida pelo profissional Na modalidade radiografia contendo Data Horários de realização do exame Parte radiografada solicitada pelo médico requerente Nome completo do operador de equipamento E a letra E Assinatura e número de registro do profissional Artigo 4 É vedado a operacionalização de equipamentos De forma simultânea Em salas distintas Pelo mesmo profissional É em cima disso aqui que eu quero entregar para vocês Olha que complicado Se é vedada a operação de equipamentos De forma simultânea em salas distintas Então, quer dizer Aquela velha prática que a gente tem De deixar o arco numa sala E tocar outra E o médico ficar com o pedal Isso aqui não pode de acordo com essa portaria Essa portaria aqui é do CRTR 3 Na região 3 Artigo 5 É de responsabilidade do profissional Das técnicas radiológicas E lá pela proteção radiológica Garantindo ao IOE Indivíduo ocupacionalmente exposto E ao paciente submetido Ao procedimento radiológico A limitação da dose de exposição Artigo 6 É vedado a manipulação deste equipamento Por enfermeiro Técnicos de enfermagem E qualquer outro profissional Que não possua habilitação Legalmente constituída E em caso de confirmação Da atuação ilegal A empresa e a pessoa Estarão cometendo infrações sanitárias Barra criminais Essa portaria entra em vigor A partir de 1 de novembro de 2022 Então hoje é dia 3 De novembro de 2022 Então fazem dois dias Que essa portaria de Belo Horizonte Entrou em vigor Dentro da radiologia Essa portaria Ela foi expedida Pelo Luciano Henrique Xavier Monteiro Diretor-presidente do CRTR Da terceira região E a partir disso aqui É bem provável que ela comece A valer em todos os estados do Brasil Outros CRTRs também Comecem a se manifestar Acerca dessa portaria Que fala sobre operação De equipamentos Que emitem radiação ionizante Principalmente no centro cirúrgico E sobre aquela questão Da gente levar o aparelho Para mais de uma sala Um técnico operando duas Três salas E às vezes enfermeiro Ficando ali na responsabilidade De fazer a radioscopia Ou o próprio médico com pedal Então isso aqui A partir de agora está vedado Dentro da região do CRTR3 E possivelmente A gente vai acompanhar Mais essa história aí E eu vou trazer mais novidades Para vocês Se tiver alguma mudança Alguma coisa nova Para que todos fiquem informados Agradeço aí a participação de todos E até a próxima E até a próxima